e agora bom dia gente agora vou pagar luz vou o senhor já pagou ele estragou tudo para mim no início falou cinco mil eu já preparei cinco mil gastei e depois falou nove 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 e tal eles pintam esse prédio estragou tudo eu já preparei cinco e tal mil não não entendo porque nove mil a gente economizou tanto a luz água desse mês deve ser de novo algum erro no computador aqui tudo caótico vou agora na loja pagar é um país pobre carros luxuosos em cada canto país pobre essas criaturas só gostam chorar dá-me um vinho dá-me um dia para comer um estudo de 10 dólares olha aí mais um carro cobrinhos não sei como vou aguentar mexe que vem pagar renda não sei olha mais carros pobrinhos pobrinhos claro tem estrangeiros para usar para aproveitar claro segunda vamos lá tem fundação france espanhola consulado espanhol vamos ir mais uma vez tentar o que o que podemos podemos fazer aqui insuportável viver vida de turista olha a câmara municipal que carro o país pobre não tem mais um carro carros luxuosos carros luxuosos carros luxuosos casas enormes esse país não é pobre não a maior riqueza é liberdade e paz mas eles choram mas eles choram dão-me umzinha para comer pago pago aqui e aí mas o senhor mas o senhor errou e me falou que é nove mil agora viver como tristeza tristeza mês que vem eu não tenho como como ou pagar renda ou ou comprar comida olha mais um carro luxuoso sem vergonha olha lá no facebook alguém falou mas você está se vitimizando joana ah se eu fosse pobrinha sentava no lugar onde eu morava eu já estava morta eu estou vitimizando porcos desgraçados que comenta isso quem são essas pessoas doentes eu estou aqui não para ter boa vida para sobreviver para a rússia não me matou desgraçados